Eu vou pesquisar aqui no YouTube esse assunto do Espiritismo. Encontrei aqui esse canal Mesa Girante. Deixa eu ver o que está falando aqui. Ah não, o que foi dito aqui não tem nada a ver com o Espiritismo que eu aprendi. Isso daí é só uma opinião pessoal. Meu nome é Rafael, seja bem-vindo ao canal Mesa Girante. E no vídeo de hoje nós vamos entrar em contato com um princípio espírita que não é muito conhecido. E pelo fato de muitos espíritas ignorarem esse princípio, por ele não ser tão difundido, a falta desse entendimento nos leva a uma percepção equivocada do que é a doutrina espírita. É algo sobre o que já falamos aqui várias vezes, mas se você está iniciando os seus estudos espíritas, ou se você está revendo todo o conceito do Espiritismo a partir de Allan Kardec como referência de estudo, é fundamental que você pense bem a respeito desse princípio, porque isto vai te poupar muito tempo a partir do momento que você vai saber selecionar o que estudar. E como uma consequência do entendimento desse princípio, quando você for falar de Espiritismo, você vai ter a noção exata da compreensão do que é doutrina espírita e do que é uma opinião pessoal. O material ao qual nós vamos nos apoiar é o artigo publicado em abril de 1869, chamado Profissão de Fé Americana. Nesse artigo Allan Kardec faz um apanhado comparativo entre os estudos espíritas que foram feitos nos Estados Unidos e o estudo espírita que havia se desenvolvido na Europa. A respeito dessa comparação, Kardec diz, para tornar a comparação mais fácil, vamos tomar a profissão de fé americana artigo por artigo e pôr em paralelo o que diz sobre cada uma das proposições aí formuladas. A doutrina do Livro dos Espíritos, publicada em 1857, e que ademais está desenvolvida em outras obras fundamentais. Como sempre, eu vou deixar na descrição do vídeo o link para que você leia o artigo por completo. Mas vamos lá que agora eu vou falar daquilo que é o grande objeto de discussão desse vídeo. Ele encontra-se no item 12 do resumo que Allan Kardec faz à doutrina espírita. Lá ele diz, As comunicações dos Espíritos são opiniões pessoais que não devem ser aceitas cegamente. Em nenhuma circunstância deve o homem abrir mão do seu próprio julgamento e do seu livre-arbítrio. Seria dar prova de ignorância e de leviandade, aceitar como verdades absolutas tudo quanto venham dos Espíritos, pois eles dizem o que sabem. Cabe-nos submeter os seus ensinamentos ao controle da lógica e da razão. Esse princípio tão importante passa batido na nossa formação espírita. Vejamos aqui o quanto este ensinamento, o quanto esta conclusão de Allan Kardec é preciosa, o quanto ela é importante na formação espírita do indivíduo. Muitos de nós, se tivéssemos tido essa noção logo desde o início, logo desde quando fomos apresentados às obras ditas como espíritas, a partir da compreensão que esse princípio nos proporciona, nós teríamos tido a capacidade, desde então, de distinguir, de discernir a diferença entre o que é doutrina espírita e o que é opinião de Espírito. Ah, Rafael, mas quer dizer que o Espírito não pode dar a opinião dele a respeito de um assunto? É claro que pode. É para isso que os Espíritos se comunicam, para falar a respeito daquilo que eles sabem. Mas o discernimento dessa conclusão de Allan Kardec nos permite distinguir se aquilo que o Espírito sabe, se aquele entendimento que ele nos repassa, está de acordo com a doutrina dos Espíritos. Que os Espíritos falem sobre os assuntos mais variados, isso aí não há problema algum. Até porque é a partir desse apanhado de comunicações que podem ser deduzidos os princípios Espíritas, assim como Allan Kardec fez. Mas isto só foi possível porque esses ensinamentos foram passados pelo crivo da lógica e da razão. Por isso, lá no início do texto que nós lemos, se diz que as comunicações dos Espíritos são opiniões pessoais, que não devem ser aceitas cegamente. E aí o Allan Kardec pega mais pesado, ele diz, seria prova de ignorância e de irresponsabilidade aceitar como verdades absolutas tudo o quanto os Espíritos dizem. E isto por quê? Porque os Espíritos só dizem aquilo que eles sabem. E a imensa maioria dos Espíritos que se comunicam sabem muito pouco. E mesmo aqueles que detêm um pouco mais de conhecimento podem se enganar. No início do vídeo eu vi essa brincadeira das pessoas que chegam muitas vezes aqui no canal e trazem consigo essa bagagem do Espiritismo formado aqui no Brasil que leva em conta de forma muito forte não só opiniões de Espíritos como opiniões de médiuns. E como nós costumamos comentar aqui várias vezes, além do fato de serem opiniões, muitas dessas opiniões acabam entrando em conflito com a obra de Allan Kardec. Então a pessoa chega aqui e diz assim, e eu aqui lendo e comentando Allan Kardec a pessoa chega, mas o Espírito no livro tal diz tal coisa. Não, isso daí que você está dizendo, eu lendo Allan Kardec, como vocês costumam acompanhar aqui. Leio e comento. Isso daí que você está lendo, o Espírito fulano de tal disse outra coisa. Isso que o tal Espírito disse contradizendo Allan Kardec. Então a nossa formação espírita aqui no Brasil, ela leva em conta, ela dá muito mais consideração a opiniões pessoais de Espíritos do que a obra fundamental do Espiritismo. Há pouco eu havia dito, se eu tivesse tido, e eu não sei vocês aí, mas eu particularmente, se eu tivesse tido essa noção, logo quando eu tive contato com o Espiritismo, olha, a partir desse entendimento, isso teria me poupado muito tempo de leitura aleatória, porque ao que nós somos apresentados, como doutrina espírita, a partir da literatura que foi produzida aqui no Brasil, não é brincadeira. Não é à toa essa confusão das pessoas que chegam aqui, opondo à obra fundamental de Allan Kardec, essas opiniões pessoais, porque a confusão é grande, e como eu falei, muitos de nós adentramos nessa cultura do Espiritismo aqui do Brasil, sem esse discernimento, passamos uma vida inteira sem nos darmos conta de que muitos estudos, muitas coisas que são tidas como teorias, muitas explicações que são dadas e que são divulgadas como Espiritismo, na prática não passam de opiniões pessoais. Ah, Rafael, mas os Espíritos não podem discordar de Allan Kardec? Não só podem, como fazem. E não há problema algum nisso, os Espíritos podem falar daquilo que eles quiserem. O Espírito pode se comunicar e escrever livros e mais livros discordando de Allan Kardec à vontade. Nós, Espíritas, é que precisamos ter o discernimento para entender que aquilo se trata de uma opinião pessoal, e o Espírito é livre para dar essa opinião, mesmo que seja uma opinião contraditória com a obra de Allan Kardec. Não há problema algum, o Espírito pode dizer o que ele bem entender, aquilo que ele acha, aquilo que ele pensa, a doutrina que ele queira seguir ou que ele queira criar, de preferência que ele dê até o próprio nome, para que não haja essa confusão que muitas vezes ocorre, de se admitir opiniões pessoais como sendo doutrina espírita. Exemplo não falta, se nós formos pegar o que já foi produzido aqui no Brasil, como eu costumo comentar sempre, de Espírito falando contra a evocação, dizendo com todas as letras que não deve ser feito, o que tem de Espírito falando sobre alma gêmea, o que tem de Espírito dizendo que tem alma de animal por aí se comunicando, Espírito com estudo sobre chacra, sobre perispírito, Espírito falando sobre fluido, sobre matéria e misturando com física quântica. Enfim, é muita coisa que é dita e aceita como verdade, aceita cegamente, porque nós não temos notícia de nenhum estudo que seja feito a respeito dessas afirmações. Não é feito nenhum controle que sequer chegue perto daquilo que Allan Kardec apresentou como um método seguro de construção do conhecimento espírita. Na prática, os Espíritos dizem o que querem, escrevem livros e mais livros a respeito do que bem entendem, e a depender do que seja dito, isso acaba vendendo muito. As editoras, por sua vez, estão pouco preocupadas com o conteúdo doutrinário e mais interessadas na quantidade de vendas que são feitas. Tudo isso se constitui um prato cheio para que as opiniões pessoais dos Espíritos acabem ganhando um espaço e entrando para o senso comum dos Espíritas aqui do Brasil. Bem, era isso que nós tínhamos para falar a respeito desse assunto. Se inscreva no canal se você não for inscrito. Comente aí algo que você teme dizer a respeito desse assunto. E é isso. Até um próximo vídeo aqui no canal Mesa Girante. Até uma próxima. Valeu! Tchau!